Boa tarde, Milton. Antes de começar, eu tenho aquele assunto para inserir em assuntos gerais, tá bom? Tá bom, querida, tá bom. A gente vai só esperar... A gente começa oficialmente? E aí, eu vou logo lembrar da sua demanda, tá, Carla? Tá, muito obrigada. Boa tarde a todos, é Paulo André, da coordenação do Bacharelado em História. Boa tarde, professor Newton, boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado. E boa tarde a Miriam, minha colega. Boa tarde, Miriam. Eu estou pelo celular, porque eu estou em outro evento aqui no computador. Tudo bem, Miriam? Boa tarde. Tudo bom, tudo bem. O Newton, eu queria fazer uma sugestão. Será que antes da gente começar o próximo período, a gente poderia fazer um levantamento das necessidades das salas do CCH? Assim, sala que está sem ar-condicionado, que está com problema de luz, ou a porta que não fecha, porque a gente podia fazer conjuntamente esse levantamento, aproveitando a mudança aí da reitoria, quem sabe? Tá bom. Não agradeço muito, Miriam, essa sugestão. E já informo que a gente tem mantido toda a informação que a gente tem recebido a esse respeito, a gente tem tabulado, tá? É óbvio que sempre tem coisas que passam, e aí um pente fino é sempre bom, e se o grupo puder... Eu acho até que eu posso disparar uma mensagem, não sei se para toda a comunidade, ou para os gestores em particular, porque se mandar para toda a comunidade, também às vezes chega muita informação atravessada. E talvez a gente possa fazer um pente fino desse, a gente manda uma informação para as coordenações, direções e chefes de departamento, e aí se tiver repetição de informação, a gente só subtrai. Mas eu acho uma boa, sim. Agradeço a sugestão. Obrigada. Nada, querida. Nada, querida. Nada, querida. Nada, querida. Nada, querida. E aí 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 Obrigado. 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 Uma resposta para mim, tá bom? Obrigado. 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 Colegas, apesar de estar ainda próximo de 2h30, vocês fazem alguma objeção de a gente começar a conversar aqui na reunião em função do número de pontos de pauta. Apesar de ser um número grande, não são pontos aparentemente difíceis de conduzir. então se a gente for bem objetivo imagino que a gente consiga fazer uma reunião não tão cansativa para todos nós nesse final de semestre nesse sentido eu passaria a palavra vocês viram efetivamente a convocação da reunião peço desculpas porque fizemos mas eram temas que a gente achava importante já poder encaminhar agora e desculpa aí a caixa de e-mails de vocês porque para cada atualização é uma nova mensagem mas eu achei que era mais prudente atualizar do que fazer alguns setores esperarem por mais tempo sobre encaminhamentos importantes que cada qual está conduzindo processo seletivo, concurso eu achava importante estar ainda mais nesse pré-recesso a gente encaminhar essas demandas todas que é muito bom para os setores posto isso como tinha uma previsibilidade de pauta a pedido da professora Carla Sartor ela pede que a gente pense na possibilidade de fazer uma nova inserção depois eu proponho em que momento da ata ou da pauta melhor e aproveito a oportunidade caso a Miriam não faça objeção de nesse ponto que for criado a gente criar um sub-item para tocar nesse tema que a Miriam solicitou que eu acho que é importante formalizar na ata senão fica muito informal e enfim então professora Carla Sartor por favor fique à vontade boa tarde todos e todas eu estou substituindo a professora Morena que tem licença maternidade estou na direção da escola de serviço social como substituto bom a Morena já tinha encaminhado uma reforma na nossa sala lá onde fica a direção e a secretaria de escola que a gente teve alguns danos no teto na parede com as chuvas e parte do teto ainda está aberta lá na sala e essa essa sua solicitação também incluiu umas divisórias para a gente organizar melhor o trabalho em uma sala que é pequena mas a gente precisa fazer isso e a engenharia nos procurou recentemente essa semana dizendo que vai começar a obra foi licitada e que a gente então providenciasse uma sala para colocar o nosso imobiliário e eu conversei com o Newton eu sugeri aprovar aqui debater aqui se a gente poderia usar a sala 203 do Padre Enxeta uma vez que ela tem chave e a gente tem documentação coisas que precisam ficar sob numa sala trancada e aí quero apreciar se a 203 se é essa sala se é outra enfim conto aí com a contribuição de vocês e com o encaminhamento disso obrigado Obrigado Carla e aí eu complemento a informação a gente colocaria isso como um ponto de pauta antes dos informes chamado de assuntos gerais e colocaria como item A essa solicitação da Carla da Escola de Serviço Social e o item B o item sugerido indiretamente ou diretamente pela Miriam para a gente fazer constar na ata esse compromisso nosso enquanto CCH de fazer um pente fino numa série de demandas e aprimorar o tabelamento que a decania já tem feito e enviado permanentemente para as licenças superiores mas eu acho que ia ser muito bom contar com o apoio de vocês se os colegas não fizeram objeção a gente incluiria isso salvo engano como ponto como ponto um segundo como ponto vinte seria assuntos gerais tá licença boa tarde nesse ponto estaria também aberta a solicitação de ou lembrete de reparo ou esses de reparo que foram abertas no passado sim entraria nesse item que trata da manutenção predial perfeito eu só não sei se a gente vai ter ainda a preocupação de detalhar todas as demandas a ideia é fazer com que as instâncias comuniquem oficialmente a decania e a gente tabule na envia para a PROAD particularmente né e se vier acompanhado da ata melhor ainda porque a PROAD também nota que não é só uma demanda solitária da decania mas é uma demanda do conselho de centro né então aí ficaria de certo modo incluiria nesse item muito obrigado caso você concorde obrigado querido então a proposição de encaminhamento para vocês a gente tem muitos pontos de pauta mas por outro lado existe alguns pontos que poderiam ser encaminhados em bloco a ideia é que os temas que dizem respeito a um mesmo departamento para não ter que fazer aquele circuito de chamar novamente de falar então a gente faria blocos quando se trata de uma mesma instância tá que aí fala se é processo seletivo já fala dos dois as pessoas avaliam fazem perguntas e aí a gente diminuiria em pese pelo menos esse ir e vir de manifestação no chat e de chamar novamente uma mesma pessoa para falar de um assunto quase similar então a ideia seria encaminhar essa discussão de hoje eu já digo para vocês de que modo seria tem um ponto um a ata o processo seletivo da biblioteconomia depois um bloco um com as demandas do departamento de ciências sociais um bloco dois com o departamento de história aí seguiria um ponto em separado depois um bloco três com as demandas de lucro laboratório do DSS e por fim um bloco quatro com as demandas do DFE ou seja então quando tivesse o mesmo departamento ou o mesmo setor envolvido a gente juntava os pontos e aí a gente na hora de votar vota em bloco se for o caso tá então a proposição da pauta está refeita com a inclusão do ponto 20 assuntos gerais com dois sub-itens e a proposição de juntar demandas do mesmo departamento ao setor em forma de bloco tá pode ser assim encaminhado agradeço tá se quiser se manifestar aí sobre a questão do ordenamento da pauta eu fico muito agradecido e já vou encaminhando o ponto um que de respeito a ata da última reunião que foi divulgada na convocação se eu não me engano se alguém tem alguma observação a fazer a respeito dessa ata não havendo por favor se manifeste no ponto um seja favorável se quiser se abster por não ter participado não ter lido a ata alguma coisa assim fique à vontade por favor já vou agradecendo os colegas que estão se manifestando do ponto a respeito da ata e já convido para participar da conversa a chefia do departamento de biblioteconomia para tratar de processo seletivo para docentes e se eu não me engano a chefia vai fazer uma pequena retificação do modo como oi Nancy fique à vontade querida tá bom então o ponto da bíblia é apreciação e homologação de encaminhamento que a decania fez a de referendo da nossa solicitação de abertura de processo seletivo simplificado essa esse pedido de abertura de PSS foi para a classe adjunto com regime de trabalho de 40 horas e 4 vagas não 5 como estão ali e está baseado na justificativa é o afastamento das professoras Ludmila Guimarães e Stephanie Freire a recente nomeação da professora Bruna para a vice-reitoria e a sessão da professora Naira o regime de trabalho é eu já falei a classe é assistente a regime de trabalho 40 horas a vaga da professora na Virgínia ficou para ser resolvida em outra ocasião o ponto 2 é sobre isso só isso peço a aprovação dos colegas muito obrigado professora Anansia colegas por favor se manifeste a respeito do encaminhamento solicitado pelo departamento de Bíblia eu já convido eu já convido a chefia do departamento de ciências sociais para tratar um bloco dos pontos 3, 4 e 5 da convocação Oi Newton eu vou ler aqui apreciação e homologação do encaminhamento de referência da solicitação de abertura de processo seletivo simplificado para professor substituto na área disciplina antropologia antropologia cultural antropologia da cultura no Brasil e antropologia nos museus e na área de disciplina sociologia introdução sociologia introdução a ciências sociais e metodologia científica classe adjunto A regime de trabalho 40 horas duas vagas a justificativa é em razão do afastamento para doutorado da pós-doutorado dos professores Gisele Silva Araújo e de Laine Campos Gomes esse é o ponto 3 ponto 4 apreciação e homologação de encaminhamento de referência da solicitação de abertura de processo seletivo simplificado para professor substituto na área disciplina administração gestão e planejamento gestão de processos administração 1 e 2 do departamento de ciências sociais classe assistente A regime de trabalho 40 horas justificativa é o afastamento e para doutorado da professora Luciana Matsushida ponto 5 apreciação e homologação de encaminhamento de referência da solicitação de abertura de concurso público de provas e títulos para professor efetivo do departamento de ciências sociais na área disciplina de antropologia barra teoria antropológica classe adjunto A regime de trabalho DE e a vaga decorrente da aposentadoria da professora Josayda de Oliveira Gondar é isso são esses três pontos 3, 4 e 5 obrigado professora Leone algum colega tem algum pedido de esclarecimento e só para deixar claro trata-se de de possível aprovação em bloco dos pontos 3, 4 e 5 tá não havendo objeção se pudesse se manifestar a respeito desses três pontos eu fico agradecido e sigamos então com o bloco 2 que trata das demandas apresentadas pelo departamento de história resultado dos processos seletivos salvo engano sim exatamente é isso professor Newton foram dois dois processos seletivos simplificados de metodologia do ensino de história foram quatro aprovados aproveitaremos o primeiro e o segundo lugar para substituir provisoriamente os professores Keila Grimber e Marcelo Magalhães com relação ao outro processo simplificado foi de história contemporânea aproveitaremos o primeiro foram cinco aprovados aproveitaremos o primeiro lugar para substituir o professor Gonçalo Gonçalves obrigado Miriam algum pedido de esclarecimento a respeito do resultado não havendo por favor se manifestar a respeito desse bloco pontos 6 e 7 do departamento de história muito obrigado colegas enquanto vocês vão aí se manifestando no chat eu passo adiante para o ponto 8 que tem dois sub-itens um relacionado a demandas de curso de férias da escola de bioteconomia e outro da escola de museologia aproveito a oportunidade só para sinalizar futuramente aos diretores que vou ter a preocupação de dar um start lembrando do calendário acadêmico para melhor saúde mental de vocês e minha porque às vezes a gente esquece o encaminhamento desse curso de férias e aí fica um processo muito atropelado nesse caso específico teve ainda uma pequena confusão em função da própria mudança da reitoria que entra uma equipe sai outra equipe e aí a comunicação vocês sabem sempre fica um pouco mais tortuosa mas de todo modo na oportunidade eu vou enviar um e-mail para as direções de escola para poder pautar os cursos de férias com um pouco mais de antecedência para que o processo seja aberto com mais tranquilidade de todo modo a gente se esforçou para fazer os encaminhamentos da biblioteconomia e da museologia e agradecemos também os colegas da Prograde que apesar de toda urgência conseguiram encaminhar a demanda desses cursos de férias pela ordem escola de biblioteconomia por favor Olá boa tarde vocês conseguem me ouvir? Sim foi encaminhado o pedido de curso de férias para esse período de julho as disciplinas que foram solicitadas foi só um minutinho que eu vou abrir até aqui um instantinho história do livro das bibliotecas 1 para o bacharelado história do livro da licenciatura OC1 que é organização do conhecimento 1 organização do conhecimento 2 e teoria e prática do serviço de referência essas são disciplinas que nós tínhamos demanda represada né ou por conta da questão de falta de professor ou por conta de heranças da pandemia então por isso nós estamos né aproveitando essa oportunidade do curso de férias para conseguir dar conta dessa demanda e voltar à normalidade né do fluxo das disciplinas da escola muito obrigado Kelly seja bem-vinda obrigada escola de museologia não sei se tem algum colega da Múseo aí que pudesse tecer algumas considerações a respeito da solicitação e encaminhamento né que foi encaminhada de referendo também os colegas eu não sei se tem algum colega da museologia mas a pergunta apesar da manifestação no chat é se tem oi querida pode deixar a professora que levantou a mãozinha falar é só porque ficou faltando uma disciplina gente é porque eu me lembrava mas a ata demorou para eu abrir né então ficou faltando só a disciplina de fundamentos da bibliografia e da documentação tá que nós também solicitamos tá bom desculpa eu sou do departamento não sei se eu poderia falar claro claro os pais do colegiado também da muse se não tiver um colega da escola por favor tá bom bem rápido é a disciplina fundamentos de geologia e paleontologia para o curso integral noturno mas principalmente para o noturno também ainda a questão de retenção de alguns alunos por conta das ofertas que ficaram irregulares no período da pandemia ainda é devido a essas questões é só essa só essa disciplina mesmo obrigado Ludmila agora quem ainda não pôde fazer é pode se manifestar aí no chat sobre o ponto 8 que tem dois sub-itens né sub-item A e B enquanto isso eu vou fazer as honras da casa para a professora Lobélia professora Lobélia eu pediria até o favor caso tenha outros colegas dos laboratórios e núcleos que estão para ser aprovados que você pudesse conduzir caso algum deles queira se manifestar tá perfeito boa tarde mas fique à vontade nós vamos encarar o 3 os pontos aos pontos 9 a 12 tá bom obrigado obrigado Lobélia nada boa tarde os nossos pontos são referentes à aprovação de laboratórios e núcleos de estudo pesquisa e extensão né desde que a nossa escola foi criada a gente ainda não teve a gente ainda não sistematizou essa aprovação então são laboratórios e núcleos que já tem atividade mas que a gente precisa aprová-los e institucionalizados então são o laboratório de estudo sobre cidades direitos humanos e serviço social o núcleo interinstitucional de estudos e pesquisas sobre teoria social trabalho e serviço social NUTES o núcleo de estudos pesquisa extensão e serviço social ética e emancipação humana o ETOS e o laboratório de estudos e pesquisa das políticas públicas saúde e movimentos sociais o LAPOLIS os professores que são coordenadores estão presentes então eu vou passar para eles e pedir só que eles sejam breves aí na apresentação dos laboratórios para que depois a gente possa submeter ao colegiado então vou passar pela ordem para o professor Bruno José Oliveira para ele apresentar brevemente o laboratório de estudos sobre cidades direitos humanos e serviço social boa tarde Nilton boa tarde as colegas presentes aí na reunião bom quero começar até pedindo desculpa porque eu não tinha visto Nilton que o meu fone o microfone estava aberto aqui ele estava falando com a minha esposa assunto nosso particular aqui enfim te agradeço até por ter fechado aí o microfone bom então a iniciativa do laboratório na verdade ela ela reflete aí um um período relativamente já longo né que eu tenho feito aí contínuas atividades contínuos projetos de extensão e de pesquisa ligado aí à temática da questão urbana e dentro dessa temática né uma sub-temática que seria o envolvimento sociais urbanos com destaque aí para o MTST e enfim ao longo desse tempo a gente foi acumulando uma série de informações de conhecimentos produzindo também né enfim conhecimento e entendemos né e eu não estou falando no plural não por força de expressão mas porque outros colegas tiveram presente né nesse processo um destaque é o professor Pedro Rocha né da filosofia né e mais recentemente a professora Camila Moraes também se incorporou né a esse esforço então a gente achou interessante de formalizar né uma proposta para a criação de um laboratório que pudesse aí dar uma dimensão institucional um pouco maior a esse conjunto de atividades essas iniciativas e de forma também a potencializar né as mesmas iniciativas então é nesse sentido todos nós nós três trabalhamos com temáticas muito similares né a temática da cidade das desigualdades sócio-espaciais dos movimentos de caráter popular que se organizam em torno das contradições urbanas e nesse sentido a gente quer ir estar apresentando então essa essa iniciativa de criação do laboratório que ficaria então sediada na escola de serviço social para que dessa forma a gente possa seguir as nossas atividades e produzindo aí para a Unirio para as nossas escolas respectivas escolas também é isso obrigada Bruno passar para a professora Gisele Souza que vai falar brevemente do NUTES do Núcleo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre Teoria Social Trabalho e Serviço Social boa tarde todas todos e todos boa tarde Nilton eu vou falar bem breve também a pauta é grande então é um núcleo que tem que se centrar na discussão de trabalho Teoria Social e Serviço Social o núcleo ele já está cadastrado no CNPq ele existe desde 2009 então ele tem 14 anos de existência eu me inseri no núcleo a partir de 2017 e a intenção foi institucionalizá-lo na Unirio porque ele já tem uma coordenação nacional já tem atividades em outras universidades no Brasil mas a gente sentiu a necessidade de institucionalizá-lo aqui então aqui eu sou a coordenadora e a professora Morena será a vice-coordenadora é um núcleo que estuda pesquisa faz atividade também de extensão pesquisa na área de serviço social mas também tem linhas de pesquisa na área de Estado questão social políticas sociais ética enfim é um núcleo bem abrangente que compõe são quatro universidades do Brasil que compõe o núcleo então é isso e conto com a aprovação aí dos colegas obrigada obrigada Gisele passar para a professora Janaína Bilatti que vai apresentar brevemente o EFOS ela estava com problema de conexão mas acho que já voltou acho que não então vou passar para a professora ah, voltou Janaína está podendo falar? Sim é, vou falar de novo voltei me desculpa que eu estou aqui dentro do está ouvindo? Sim, você está conseguindo falar, Jana? ou você quer que eu apresente? acho que a conexão dela está ruim eu posso apresentar brevemente então boa tarde a todos está aqui dentro do Instituto Fernando que é um hospital da CIOCruz com quem a gente está construindo isso é interessante a Janaína desligar a câmera dela para não e a pensar fechar Janaína está picotando muito se você conseguisse fechar a câmera ou então eu posso apresentar brevemente para você perfeito perfeito então Suza ela pediu que eu passasse para você apresentar o seu laboratório que é o laboratório de estudos e pesquisa das políticas públicas e saúde e movimentos sociais e vamos ver se a conexão dela melhora Boa tarde a todos e todas eu venho solicitar a formalização do nosso projeto de estudos e pesquisas LAPOLIS Laboratório de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas Saúde e Movimentos Sociais nós já estamos em atuação desde 2015 tanto projeto de extensão quanto de pesquisa e o que faltava mesmo era só uma formalização nesse momento estará comigo a professora Clarice Gurgel das Ciências Sociais nós vamos desenvolver um projeto que está desde janeiro a gente está trabalhando nisso é um projeto de ritmo análise uma intervenção nas ruas com arte com música mas o LAPOLIS que tinha o nome de polis intervenções ele cresceu muito a partir da pandemia juntamente com o projeto de extensão quando nós fizemos intervenções online foi o momento que nós conseguimos atingir o objetivo de trazer os usuários e familiares da saúde mental para as nossas reuniões até 2020 isso era um processo que vinha muito lento então desde 2020 com a pandemia conseguimos crescer bastante a partir da assessoria do professor Eduardo Mourão Vasconcelos da UFRJ então nosso projeto já teve estagiários em 2019 foram três estagiários da escola no ano passado mais três estagiários sob supervisão da assistente social Raquel Cruz que tinha 20 anos de experiência já na área no município do Rio uma articulação com a prefeitura do Rio de Janeiro e agora nós vamos estabelecer uma articulação com o projeto transversões da UFRJ coordenado também pelo professor Eduardo Vasconcelos e pela professora Rita Cavalcante e a partir disso o que eu pude perceber que o projeto então nesses mais de nove anos de existência os projetos no processo de crescimento bastante rico nós prestamos assessoria também para o movimento social Monula junto com o professor Eduardo bem descrevi um pouco as atividades vão se ampliando e assim estão gerando bastante interesse dos estudantes pelo nosso projeto e eles também vêm enriquecendo com a sua participação esperamos então contribuir com a produção acadêmica que articule ensino pesquisa extensão como é como é esperado que faça na universidade obrigada boa parte obrigada e a professora Janaína acho que está com a conexão melhor tentar ir no laboratório vocês me ouvem não agora sim né sim porque gente na verdade a gente está dentro do hospital aqui eu vou desligar a câmera a gente está dentro do Instituto Fernandes Figueira que é com a instituição que a gente está propondo o núcleo é um núcleo de ensino pesquisa e extensão em serviço social ética e emancipação humana que trata fundamentalmente da formação e do exercício profissional nós temos já em torno de oito estagiários estagiários curriculares então é um espaço de formação também de assistentes sociais e é um espaço que a gente está construindo junto com o Instituto Fernandes Figueira além da dimensão do ensino uma pesquisa em relação as mulheres cuidadoras das crianças que ficam cronicamente adoecidas que são internações de minimamente três meses articulado a isso tem a pesquisa então são várias pesquisas articuladas gênero, raça e classe da Vanessa que a gente também articula esse processo e uma pesquisa também que foi vinculada a formação e o exercício profissional das assistentes sociais atribuições e competências profissionais nos diversos campos em que nós assistentes sociais atuamos e extensão também a gente tem mais ou menos são dez alunos de extensão então ao todo 18 alunos nesse núcleo que vem sendo construído desde que a escola foi fundada mas que na verdade ele vem sendo pensado desde 2019 e a gente está institucionalizando agora e nesse momento a gente está com uma atividade lá com as mães que ficam aqui internadas junto com os seus filhos nesse espaço dissociado da sua vida cotidiana então é isso gente espero que vocês aprovem obrigada saudades de muita gente aí Miriam beijo obrigada obrigada então é isso são laboratórios em núcleos como vocês ouviram que já estão desenvolvendo atividade há algum tempo mas a gente ainda não tinha institucionalizado enquanto departamento muito obrigado então assim eu parabenizo particularmente vocês e muito legal vocês estarem aí compondo e criando esses núcleos e laboratórios e aproveitar para parabenizar os nossos professores porque é isso que o Newton falou nosso departamento a nossa escola são pequenos mas o esforço desses professores de se articularem com outros departamentos com outros professores na perspectiva interdisciplinar com certeza outras universidades isso com certeza nos enriquece enquanto departamento enquanto centro enquanto universidade é isso aí Lobélia parabéns de verdade para o departamento tá obrigada eu vou pedir aos colegas desculpa vou sair de novo porque eu vou voltar para a atividade tá bom querida obrigada bom pela manifestação aí está aprovado qualquer pendência qualquer problema no encaminhamento tá Lobélia conte com a gente tá bom porque sabe que o circuito agora é bem complexo que passa por uma sede para a reitoria eles voltam e meia tem uma pendência então fiquem atentos aí para ir acompanhando esse trâmite tá e no que precisar da decania a gente vai também fazendo uma forcinha para ver se não demora muito tá bom parabéns eu só sugiro Lobélia também que os colegas que estão eu não sei se foi só para mim eu não sei se foi só para mim o departamento Newton está então picotou eu consegui ouvir cortou essa isso é só para sugerir para quando no momento oportuno ter a preocupação de criar os se já não tiverem sido criados os e-mails institucionais dos laboratórios e núcleos isso facilita a comunicação com a decania com as pró-reitorias tá tá a gente já solicitou a criação dos e-mails institucionais beleza ótimo desculpa eu ter cortado minha câmera aqui mas é por causa da conexão também mas eu logo logo retorno é passemos adiante então agradeço mais uma vez aí o encaminhamento dos pontos 9 a 12 passemos rapidamente para o ponto 13 que trata da da aprovação de referência do plano trienal do departamento de bilhete e economia e um acréscimo feito ao plano trienal do CCH em função dessa dessa aprovação posterior do departamento se a professora Nancy puder falar rapidamente da perspectiva do departamento eu agradeço rapidinho é que a gente ficou atrasado nesse processo você cobrando mas a gente teve dificuldade quer dizer o chefe do departamento enquanto eu estava afastada ele teve dificuldade e então o nosso ficou atrasado aí por isso só mandamos esse ano e você está tendo essa necessidade de fazer as adaptações em função do nosso plano trienal que inclui dois docentes se não me engano né eu já até esqueci exatamente exatamente para 24 e 25 isso isso então aí a partir do momento que a biblioteconomia dispôs o quantitativo do departamento a única coisa que o CCH fez foi acrescentar esse quantitativo naquele plano e que também estava na convocação e já foi enviado para projeto tá então assim e lembrando que este acréscimo do quantitativo da biblioteconomia não impacta não impacta nos regramentos básicos de afastamento tá ou seja previsto para o centro então não tem já antecipo que não tem nenhum problema esse acréscimo e aí a gente vai ter que fazer de novo preencher o LND e o PDP né quer dizer repetir essa esse plano aí na internet agora né exatamente exatamente tá obrigado Nancy colegas vocês receberam em anexo na convocação salvo engano o plano trinal do CCH e reitero que só teve o acréscimo do quantitativo do departamento de biblioteconomia que foi informado agora então não havendo objeção se pudesse manifestar a respeito do ponto 13 eu já vou agradecendo e já vou seguindo encaminhando o ponto 14 que tratava de uma solicitação de envio de uma nominata com titular e suplente para a representação do CCH junto à Câmara de Pós-Graduação em respeito à resolução 4.912 e a decania enviou mensagem no dia 29 de junho para toda a comunidade e solicitou manifestação até o dia 12 de julho a partir desta manifestação recebemos alegremente duas colegas dispostas a representar o CCH e eu as nomeio professora Andréa Fetzner como titular e professora Nancy O'Doni como suplente então aqui fica a proposição dos nomes das colegas Andréa Fetzner como titular e professora Nancy O'Doni como suplente para nos representar junto à Câmara de Pós-Graduação disposto o nome não sei se as colegas presentes e citadas querem se manifestar de alguma vontade de se se sentir animada principalmente é pena que a Andréa parece que não está aqui estou ela estava até a pouco ela estava até a pouco a palavra é toda sua não é é uma câmara que eu gostaria de participar em função da necessidade que eu vejo de articulação entre graduação e pós-graduação né então acho que nessa essa participação na Câmara de Graduação seria bem interessante agora eu fiquei com uma dúvida de interpretação daquilo que a diretoria de pós-graduação pediu porque me parece que seriam só cursos de especialização que eles estavam pedindo representação mas se se mantém a necessidade de representação do centro né então eu tenho interesse sim Nancy vai e eu acompanho a colega Andréa pelos mesmos motivos e até por mais motivos ainda né que recebemos uma nota 4 na última quadrienal então o programa de pós-graduação em biblioteconomia está querendo se fortalecer e para isso é o que pode nos ajudar bastante é estar o tempo inteiro antenada com as políticas da universidade em um lugar melhor para isso do que na Câmara de Pós né muito obrigado Andréa Nancy colegas se manifestem no chat em relação ao ponto 14 e agradeço demais a Andréa e a Nancy por essa disponibilidade para nos representar lá agradeço de verdade obrigado Andréa obrigado Nancy eu agradeço o apoio dos colegas também obrigada e do Catur também é isso aí brigadão passemos ao bloco 4 são as demandas de concurso público propostas pelo departamento de fundamentos de educação professor Francisco boa tarde a todos são dois concursos que nós estamos pedindo em razão da aposentadoria de duas professoras da professora Maria Ângela Monteiro Corrêa e Antônia Barbosa Pincano essas professores se aposentaram recentemente são dois concursos um para a área de educação jovens e adultos educação popular e movimentos sociais educação e sociologia está supervisionado 40 horas adjunto DE e o outro para a área psicologia e educação e produção de psicologia psicologia da infância e pensamento e linguagem também adjunto DE em razão dessas duas aposentadorias muito obrigado professor Francisco algum pedido de esclarecimento em não havendo já vou encaminhando a manifestação de para a votação a respeito do bloco dos pontos 15 e 16 tá que são essas demandas apresentadas pelo professor Francisco do departamento de fundamentos da educação são pontos 15 e 16 já vou agradecendo mais uma vez e passo adiante o ponto 17 que é representação do CCH na comissão eleitoral para a CPPD também foi enviado mensagem para a comunidade para a manifestação devo confessar até que o prazo seria até amanhã se não me engano para a decania mas caso não haja objeção da indicação dos nomes que já se manifestaram agradeceria porque a gente tem que enviar esses nomes até o dia 21 a pedido da vice-reitoria então é óbvio que os colegas aqui citados que se predispuseram e acredito até que não puderam estar presentes estão disponíveis e dispostos a participar dessa comissão eleitoral de uma comissão que é muito importante para o nosso interesse inclusive particular ou individual para ser mais exato já que a CPPD praticamente dá conta de todos os encaminhamentos de progressão de promoção de uma série de outros encaminhamentos importantes para a nossa vida docente e nesse sentido dois colegas se sensibilizaram agradeço aqui publicamente a intermediação para um desses nomes da professora Lobélia que foi lá me auxiliar na busca por um nome no departamento de serviço social e posto isso dois colegas se manifestaram que são as seguintes a professora Raquel Barbosa Moratori do DSS e o professor Rodrigo de Souza Dantas Mendonça como suplente então a professora Raquel seria titular nessa comissão eleitoral e o professor Rodrigo Dantas seria o suplente eu acredito que eles não estejam presentes mas se mostraram bem disponíveis para poder participar desse processo e não havendo nenhum surgimento de interesse aqui na reunião caso vocês não façam objeção o encaminhamento seria de encaminhamento para acolher ou não a aprovação dos nomes mas aí fiquem abertos se por acaso alguém se manifestar interessado em participar dessa comissão eleitoral caso ninguém se manifeste eu pediria a manifestação de vocês lá no chat a respeito desse ponto 17 ponto 17 representação do CCH na comissão eleitoral para a CPPD possivelmente essa eleição deve ocorrer no segundo semestre de 2023 passando ao ponto ao próximo ponto de encaminhamento que foi o último ponto mas a gente fez um esforço para poder inseri-lo em função do que tem por trás dessa demanda específica eu convido a chefia do departamento didática para falar a respeito desse resultado de processo simplificado boa tarde espero que vocês me ouçam tá ouvindo? sim eu sou Lúcia Praloni eu estou substituindo a chefia do departamento de didática a professora Cláudia teve um acidente e eu estou substituindo um pequeno acidente e nós precisamos homologar o resultado desse processo seletivo simplificado para professor substituto para a área de disciplina didática e língua brasileira de sinais de libras essa disciplina é uma disciplina que o nosso departamento atende a todas as licenciaturas então como nós temos dois professores licenciados então a gente teve essa urgência de fazer esse processo seletivo para poder não deixar inclusive as outras licenciaturas sem a disciplina então estamos aqui com os três nomes o primeiro lugar Ricardo Boraneto de Siqueira com a nota 1,3 Pedro Luiz Serafim Sobrinho com nota 8 são duas vagas então esses seriam os dois chamados inicialmente e em terceiro lugar o Walter Dias Noet Suet Neto que fica aprovado mas não classificado já que a gente tem apenas duas vagas e eu solicito então a homologação desse concurso que já está já foi enviado para a Progep o resultado está sendo publicado já é isso obrigada Obrigado Lúcia algum pedido de falecimento eu devo confessar para esse caso específico apesar de de maneira alguma não achar necessário e importante todos os encaminhamentos mas a gente tem acompanhado os desafios da oferta da disciplina no centro não só para o centro mas para toda instituição e espero que se resolva muito rapidamente o encaminhamento dessa dessa chamada desses desses colegas que acabaram de ser aprovados porque vai ser um refresco importantíssimo para a escola de educação em particular para o departamento didática e para a instituição de um modo geral já que Libras é ofertada para toda instituição então parabéns aí pelo processo seletivo Obrigada professora a gente agradece muito a professora Etienne que se esforçou muito para que esse caminhasse andasse ela que que tocou né obrigada também aí que bom que bom colegas vamos então para o por favor se manifeste a respeito do ponto 18 que é o resultado do processo seletivo para Libras e vamos encaminhar agora o ponto 19 que trata que está relacionado a um processo que diz respeito a obra na sala 301 do prédio CCH do Lab Nova e eu convido a presidência da comissão de desfazimento de bens para emitir o parecer desta comissão a respeito deste encaminhamento Oi pessoal boa tarde a gente está trabalhando lá na comissão de desfazimento de bens de forma conjunta mas oficialmente meu nome foi colocado como presidenta a gente tem se reunido a comissão tem se reunido e a notícia que a gente tem é que nós já fizemos a reunião com a PROAD que nos recebeu antes de em maio foi maio e a gente assim nada caminhou depois disso nós fomos tentar entender como a comissão vai operacionalizar esses bens que estão para desfazimento bens que não tem mais utilidade nos seus setores mas infelizmente a Unirio ela está paralisada na questão de um depósito na questão do acordo de um contrato que vai ter que ser firmado com depósito então as notícias não são boas nós entramos quem se candidatou a essa comissão eu acho que tinha um intuito de ver a Unirio um lugar mais salubre com um ambiente melhor que a gente pudesse ter mais espaço não ter que ficar guardando móveis que não tem mais utilidade nem equipamentos eletrônicos que não funcionam mais e não tem mais conserto mas infelizmente a gente está como se fosse numa represa onde as comportas não estão abertas então não temos como tirar os materiais das salas eu já encerrei minha fala tá Newton tá bom se você quiser complementar você também está eu até eu posso até dar uma complementada e vou aqui só esperar pela ordem aqui Andréa Fertz depois da IPTD Andréa pode falar antes Newton não eu só gostaria de reiterar que a instituição está muito complicada nesse aspecto reitero a palavra da Andréa Tis e dos colegas da comissão de desfazimento do CCH para vocês terem uma ideia ainda não tem comissões de desfazimento em outras instâncias que foi solicitada a criação e na impossibilidade dessas comissões setoriais é mais difícil para a PROAD fazer uma comissão institucional que é o ideal porque trata de um problema institucional geral no que as comissões setoriais alimentariam essa comissão geral mas como muitas instâncias ou algumas instâncias não tem essa comissão não preciso nomeá-las também isso já é um outro agravante somado a isso eu só reitero essa questão que foi contada pela presidente da comissão que o maior impedimento para qualquer remoção de item inservível é efetivamente não ter onde depositá-los então isso infelizmente é mais uma negociação que já está sendo feita e vai se somar a outras demandas na atual gestão porque senão não adianta as comissões elas não podem finalizar o trabalho elas acabam se expondo desnecessariamente com a comunidade a qual elas tentam representar e auxiliar porque parece que é a comissão setorial que não está se movimentando para tentar fazer o procedimento correto e previsto em lei então eu só queria referendar isso esse parecer depois vai ser divulgado para que tenha os itens no sentido mais administrativo e estamos aqui para prestar outros esclarecimentos aos colegas que solicitaram palavras se for o caso pela ordem aqui de PTD ou Andréia ainda eu tinha pedido antes a palavra é um esclarecimento sobre essa questão porque quando eu li o manual de desfazimento o que eu entendi é que a comissão de desfazimento não é existe outras está lá numa página do manual aqui depois eu olho e coloco aqui na 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 sala de conversa aqui eu entendi que existe a comissão de desfazimento que recebe dos setores uma lista das coisas que quer se desfazer e que essa comissão seria o papel de verificar se de fato essas coisas estão em condição de se desfazer e aí categoria faria faria categorização dessas coisas o que é símbolo pátrio não sei o que tem que pronunciar onde o que é para doação doação o que é para que seria isso só uma classificação das coisas que nós já encaminhamos para por exemplo eu sei que a gente já encaminhou acho que foi GEPAC agora não me lembro mais qual foi o setor total que fez uma lista de computadores e coisas com números sem número de patrimônio armário quantas portas e encaminhamos para a decania para a decania que estava esperando essa comissão se formar então o meu entendimento é que a comissão não compete colocar essas coisas num como é que chama num galpão num depósito compete a comissão avaliar se de fato essas coisas estão em ponto de desfazimento eu acho que é isso aí isso não atrapalharia o fato da decania não ter o galpão nesse momento né mais ou menos Andréia porque o que fosse classificado o que fosse classificado e assim tem coisas que nem precisa ir para o galpão porque se autoriza essa comissão categoriza como doação a gente já pode fazer o outro processo de doação só não podemos ter uma comissão que valide porque o setor só para a gente entender o setor diz tem que botar fora esse laptop para consertar mais caro aí isso pode não ser verdade por parte do setor então por isso que tem essa comissão que é do centro para realmente verificar se está nessa condição que a gente está dizendo no material que encaminhou para vocês eu acho que é só esse o papel dessa comissão isso no meu entendimento posso estar entendendo errado vou colocar aqui do manual da onde que eu tirei só um esclarecimento você não está errada não o papel nosso de fato como comissão é categorizar contudo se a gente categorizar como inservível a gente vai deixar no lugar porque a gente não tem para onde levar o inservível e também é bom que a gente pense que isso não é uma situação específica para um setor ou uma sala se a gente fosse retirar o que é inservível de vários setores não teriam onde depositar e não são poucos os bens inservíveis tá mas para chegar nesse ponto de saber o que tem que tirar tem que ter a comissão antes fazendo essa avaliação parece que é isso isso sim isso sem dúvida mas se a gente categorizar todos os setores do CCH encontrar um montão de bens inservíveis a gente vai só chegar para o setor e falar olha isso aqui é inservível mas vai ficar aqui e se a gente for mas eu acho inservível a gente pode dar doar não pode não pode inservível não mas eu vou mas eu vou permitir que outros colegas falem que aí pode ser que até nas outras falas venham outros conhecimentos dptd eu acho não sim boa tarde a todos professor nilto e professor andréia o dptd pelo menos não recebeu por e-mail esse parecer da comissão e eu acho importante porque essa situação ela traz um transtorno não só para o dptd né que tem interesse direto aí nas questões do lab nova já que a gente apoia esse esse investimento né na pesquisa e no laboratório mas para a universidade de um modo geral então diante do parecer a gente poderia se posicionar nesse sentido então eu solicito se for possível nos encaminhar tá bom professor andréia esse parecer da comissão de desfazimento de bens tá bom sim a gente inclusive colocou esse parecer como ponto de pauta para poder esclarecer essa situação e aproveitando que eu abri aqui meu microfone nós não temos nenhum tipo de administração Andréia nem análise sobre os bens eletrônicos tá quem vai dizer se é servível ou não é a DTIC não é agente da comissão tá então é só de bens móveis só móveis é isso sim cadeira pelo menos foi o que a PROAD disse para a gente que a DTIC é que você abre uma ordem de serviço se a DTIC indica que o material ele está obsoleto ele não tem conserto aí munida desse parecer da DTIC é que você pode solicitar a remoção desse bem para a PROAD e realmente a comissão de desfazimento é uma comissão que só vai mediar só vai exatamente falar isso que você acabou de expor que você leu no manual certo mas seria um trabalho muito burocrático né para se a gente ficar só dizendo sim ou não então dentro dos membros da comissão teve uma que já sugeriu por exemplo que a gente poderia fazer um manual para que o usuário final se sentisse mais confortável para analisar teve outra pessoa que sugeriu que a gente tivesse um banco de itens que fosse interligado aos outros centros que a gente pudesse colocar lá algo que não serve mais para o nosso setor mas serve para outro tá só para que a comissão não fique só sim ou não né assinando um papel e carimbando pode ou não pode fazer né numa intenção mesmo de ajudar de agregar de ajudar a PROAD mas a situação na própria PROAD está super complicada por conta de não ter para onde remover os bens né então a PROAD tem os memorandos muito na verdade a nossa comissão é uma das poucas que surge que já foi montada acho que só tem três né Newton só tem três exatamente exatamente e assim a gente não quer dar assim nenhum tipo de de má interpretação para os usuários de que a gente sendo da comissão que basta a gente endossar se o bem é inservível ou não para ele ser retirado isso não vai acontecer tão cedo por isso é que eu acho que foi importante a nossa fala né porque tem muitas pessoas dependendo de retirada de imóveis retirada de equipamentos para investir em recursos como é o caso do Lab9 então era mesmo a gente poder colocar esse ponto de pauta para a gente aqui enquanto um coletivo conversar e encontrar a melhor solução né pela ordem não sei se é a Brenda ou o Flávio desculpa opa bom não sei sou eu ou a Brenda posso falar então é você Flávio primeiro valeu Brenda obrigado bom boa tarde a todos parte de uma questão que eu levantaria eu acho que a Andréia já trouxe a Andréia que é exatamente sobre essa assim na ausência de um depósito como é que a gente poderia criar instrumentos para desfazer através de doações essas coisas todas da complicação que é desfazer dessas coisas eu depois a partir das falas de vocês eu fiquei pensando em alguma coisa mas eu tenho aqui na minha sala pelo menos umas oito cadeiras resultados de carnavalização né a gente tirou desmontou pacos e tal fez se de repente a gente disponibiliza é uma lista desse material que vai ser desfeita de repente algumas algumas coisas podem ser reaproveitadas eu pelo menos repito eu aproveitei um monte de coisas aqui tem cadeiras na minha sala diversas nesse entendimento se esse material de informática se a gente consegue também um pouco nessa mesma linha né conversando com o pessoal da informática do CCT se a gente conseguiria também algum tipo de porque a depender da DTIC a experiência da DTIC que eu conheço é péssima para esse tipo de coisa então se você queimou uma fonte os caras vão esquecer esse troço a gente fica inviabilizado um equipamento que de repente poderia ser utilizado de diferentes formas em diferentes circunstâncias inclusive para projetos nossos de extensão né numa outra oportunidade eu até falo um pouco mais sobre essa questão da DTIC sobre o impedimento de uma série de atividades que a gente deixa de levar a efeito inclusive as acadêmicas em decorrência disso mas era só um pouco nessa linha mesmo de que em que medida a gente não encontra caminhos igualmente administrativos aí para via seja o desfazimento seja o reaproveitamento disso de maneira diferente sei que não é uma coisa simples mas deixo aí uma fala obrigado obrigado Flávio professora Brenda boa tarde a todos todas e todes eu faço parte da comissão né apesar da da presidente já ter falado do Newton também eu achei importante salientar que assim como vocês como todo mundo aqui a gente também tem essas angústias com o desfazimento dos bens da universidade principalmente do CCH que é o nosso caso só que para além dos impedimentos como comissão a gente tem que pensar que a própria Unirri estruturou essas comissões por uma demanda maior é uma demanda governamental de transparência governança que é isso que a gente estava conversando nós já pensamos na melhor forma de sustentabilidade dessa permuta dos bens enfim e a gente esbarra assim numa transparência governamental do bem público porque uma coisa é quando eu estou na minha casa e quero dar o meu jeitinho outra coisa é quando a gente fala de um patrimônio público que tem de investimento público então a gente tem toda uma escala de ações que tem que ser tomadas para preservar para nos preservar para preservar a universidade para preservar nossa integridade inclusive enquanto servidor público né então assim a gente tem essa esbarrou nessa questão enorme do depósito que é um problema institucional como o Newton e como a presidente falou a gente tem essa questão que é um fato e tem outras questões que tem que ser levadas em consideração para quem já leu a normativa o bem tem que estar patrimoniado então o que ainda não foi tombado tem que ser tombado tem que ser listado até passar de um departamento para o outro você tem que ter esse controle para saber quem agora é responsável por esse bem então são várias ações que tem que ser tomadas também não é simplesmente não preciso mais para mim não serve serve para tal para outro departamento departamento ok mas como vai se dar isso tem que ter transparência nessas ações também por mais que a gente saiba claro que engessa que é ruim e tudo mas isso não é uma cobrança da comissão não é uma cobrança nem só da Unirio é algo que vem mesmo institucional é governamental vide aí que você tem uma porção de processos acontecendo por conta de não controle do bem público do patrimônio público né nós até conversamos poxa tem coisa que não serve para ninguém na universidade mas serve para comunidade ou entorno para esses projetos comunitários que a gente vê que às vezes a coisa está estragando aí no corredor e poderia ser usado até por uma comunidade ao entorno da Unirio só que mesmo para fazer isso em todo o processo toda uma demanda para ser feita né tem procedimentos para serem seguidos então assim é claro que causa angústia na gente como todo mundo claro né gente a gente não gosta de ver aí o patrimônio sendo destruído sendo acabado a gente às vezes não precisa outra pessoa precisa ou o contrário também acontece mas a gente precisa ter transparência nas ações que vão ser tomadas daqui para frente não foi criado por acaso essas comissões não foram criadas por acaso né não estou falando que a gente tenha cometido em erros mas agora agora você tem práticas e procedimentos que devem ser seguidos então assim a gente trouxe isso para cá até para poder dialogar ver a melhor forma de lidar com isso não posso mais por exemplo pegar uma impressora e deixar nos corredores do CCH isso não é isso não é cuidar do bem público entende enquanto a nossa responsabilidade quando servidor público também é essa não basta pegar uma cadeira que eu não quero mais e colocar no corredor isso não é correto né isso não é ético inclusive a gente tem que pensar que tem foi um financiamento ali tem um dinheiro público ali um investimento público ali a gente tem que dar conta então assim quando a gente fala desse desfazimento você tem várias outras camadas de responsabilidades aí por cima né então assim a gente trouxe isso para cá a gente também está pensando nas melhores soluções mas é fato até para desfazer para terceiros tem todo o procedimento interno que tem que ser seguido quando foi falado isso da DTIC por exemplo porque a DTIC tem o know-how para poder falar isso funciona isso não funciona a comissão não tem então cada um segundo seu conhecimento imagine quem somos nós na fila do pão para falar que o notebook não pode mais ser utilizado enfim então inclusive por isso que a DTIC é responsável por exemplo por analisar para dar o parecer nos equipamentos eletrônicos até achei interessante a ideia do Flávio acho que a comissão pode pensar nisso de repente de dialogar com o CCT para ver se tem como dar um refresh uma atualização nessas questões tecnológicas que de repente não precisa se desfazer às vezes precisa de um quê só um upgrade mas não sei nem se isso cabe a comissão mas eu acho que são questões que a gente pode pontuar e pensar como agir de acordo com os procedimentos e normativas estabelecidos de forma que a gente atenda garanta a governança garanta a transparência dos nossos atos e que possa ajudar e ter como a gente até falou muito na comissão que a gente pode ter essa responsabilidade sustentável também que a gente possa fazer com que outras pessoas que necessitem do bem que vai ser desfeito né que possa utilizar então assim são várias questões que a gente tem que contemplar para além dos nossos anseios enfim né era só isso que eu queria dizer muito obrigado Brenda para a senhora André Fertz né Brenda olha só isso a gente entende e é justamente o que a gente quer fazer dentro daquilo que está normatizado né e nessa norma que está lá no manual cada setor tem sua responsabilidade de fato está lá o negócio da DTIC que então a gente já botou os computadores para encaminhar para a decania mas precisaria ter pedido que a DTIC fizesse o a avaliação né de que de que não serve agora tem uma uma questão só que é da comissão e às vezes a gente quando quando está entra num num trabalho assim a gente quer resolver tudo que não é da comissão e aí a gente não consegue andar e não consegue resolver porque realmente são outros setores mas se a comissão fizer aquela parte que é análise e classificação dos materiais a gente já poderia cobrar das outras instâncias os outros encaminhamentos a mesmo manual ele não está atualizado né porque quem como o Newton já destacou seria a a proar a proar sei lá não lembro mais qual delas que está lá que faria a constituição da comissão e aí como é muita coisa isso está muito defasado né quer dizer tu entra em qualquer lugar qualquer lugar não inclusive universidade federal que tu entra tu só vê coisas que estão funcionando dentro das das salas né a gente aqui está muito atrasado nisso é tudo quanto é lugar tem coisa obsoleta coisa que tu não usa mais coisa que está ali só ocupando espaço e a gente precisa de espaço a gente criando núcleo de pesquisa a gente querendo espaço para fazer nossos grupos de extensão sala de aula etc etc então não tem não tem a gente precisa agilizar isso a gente precisa resolver isso não dá para a comissão querer resolver problema que não é dela concordo plenamente com o que a Andrea falou e temos que fazer tudo isso que a gente está falando aqui é para fazer de acordo com o que é o certo né ninguém está querendo esconder equipamento né a gente quer se desfazer de equipamento de imóveis que estão que estão obsoletos então a gente precisa resolver isso do jeito mais rápido daquilo que nos compete né tem coisas que não nos competem e que os próprios setores vão ter que ir atrás por exemplo agora vou tentar fazer um chamado para ver se fazem avaliação da questão dos laptops que estão obsoletos né e esses obsoletos só para dizer para vocês não é assim ai porque falta dinheiro para comprar peça e tal porque a gente tem financiamento de pesquisa podia fazer o conserto é realmente que não tem mais como consertar o a questão dos laptops em função daquela obsolidar como é que é obsolescência programada né isso que as empresas ficam aplicando agora né um computador de 10 anos atrás o laptop não consegue fazer mais nada com ele ele não dá conta daquilo que são os programas que ele precisa para rodar hoje né eu acho que até equipamento eletrônico André é mais fácil de se desfazer basta abrir uma OS na DTIC eles vão tentar consertar não vão conseguir vão emitir um laudo dizendo que o computador não tem mais conserto isso foi inclusive a Proade que orientou a gente entendeu a preocupação é com móveis mesmo cadeiras cadeiras quebradas cadeiras quebradas ali embaixo da escadaria né a preocupação é com móveis que não estão assim mas que a pessoa quer tirar da sala dela para botar outra coisa a preocupação é ao contrário né e de qualquer maneira mesmo os vídeos os vídeos estão funcionando mas a CPU não está a DTIC não pode tirar entendeu o vídeo está funcionando mas a CPU não está então assim acaba ficando uma espécie de Frankenstein né foi só uma coisa rápida gente eu não acusei ninguém tá André eu só coloquei o posicionamento e que tem que ser considerado de todo mundo até porque acho que eu não conheço muitas pessoas aqui pessoalmente então e nem assim desbarro pouquíssimo com as pessoas aqui dentro mas assim não acusei ninguém não comentei não quis direcionar minha crítica a ninguém especificamente eu fiz uma explanação geral de um contexto geral que eu acho que é importante também a gente é sempre estar refletindo sobre isso você mostrou que você refletiu e sabe exatamente do que você está falando é o que eu quero dizer que a comissão não é só assinar entende a gente tem uma responsabilidade muito grande que não é só assinar pode parecer que é só assinar mas não é só assinar e a gente não quer empirrar pelo contrário a gente concorda com isso que tem que ser liberado que a coisa tem que funcionar e que tem muito cacarepa ali dentro e que não tem nem reutilização e a gente sabe disso sabe então você só quis dizer aqui que eu não fiz crítica especificamente a ninguém foi só mesmo explanação geral tá bom colegas eu sem querer e tem a ver com o ponto e vou falar na oportunidade um dos informes que tem na convocação trata de um mau exercício do que a comissão tem que evitar qualquer comissão institucional que trata daquele material que foi colocado no subsolo do CCT e vocês saibam antecipadamente que aquilo vai dar um processo terrível para quem assinou como responsável porque a FINEP está cobrando aqueles cobrando a satisfação daqueles itens que foram doados para a Unirio e boa parte deles foi perdida em uma série de setores e muitos muitos daqueles objetos se perderam e agora quem for sem controle vai rejeitar gente se eu age esse processo a pessoa que assinou vai pagar porque o que a gente tem no nosso centro e na nossa instituição é o contrário do que a Brenda estava dizendo é um sem nenhum de trole as pessoas botam no corredor botam no anexo botam onde for e depois se a cana quem responde é o decano se algum objeto que você tirou da sala quem assinou foi o professor Leonardo Vileiro de Castro ou o professor Ivan Coelho de Sá ou eu quem vai responder por aquilo foi quem assinou a recepção então esse procedimento é um procedimento mais complexo e que depende das instâncias superiores para que ele funcione bem mas efetivamente é um início de reeducação para a gente não fazer desculpe a expressão a moda boi porque 90% se desfaz das coisas a moda boi e não é só deixar no corredor e alguém pegar na hora que se você era diretora de uma escola e estava no seu nome e o outro diretor pega e tira um futuro diretor de qualquer escola no final vai saber quem foi que era responsável daquele bem e ninguém nem sabe onde ele está então é essa parafernália que a gente está tentando junto com a PROAD entender melhor para a gente não fazer mais a moda boi eu posso garantir que até recentemente boa parte do desfazimento chamado desfazimento entre aspas é feito assim quem quer na base da feira inclusive pessoas que agem ali no CCH em particular que é da onde eu acompanho às vezes setores dão para outros setores para se desfazer como sucata como na hora que perguntarem quem cedeu aí vocês vão ver como é que o negócio é bravo se tiver o teu CPF na história tá então assim é fruto dessa complexidade que a gente repito a nossa comissão a gente está ainda também em passos lentos mas comparado ao que a instituição está fazendo em outros setores a gente já avançou pra caramba inclusive tendo essa discussão aqui com vocês porque tem setor tem instância tem centro que nem sabe do assunto ainda tá então só pra também dar uma equilibrada aí pra não parecer que a gente está de mãos atadas completamente eu levantei a mão eu levantei a mão desculpa Andréia que eu vi a palavra da Simone antes porque alguém que está usando o e-mail dptd eu não sei qual o nome da pessoa que está usando esse e-mail sou eu professora Andréia professora Patrícia Oi Patrícia tudo bem então aí você escreveu aqui que teria um e-mail específico para o qual eu posso enviar essa solicitação eu respondi que isso já foi feito aí você bota que o dptd não teve acesso aí eu abri aqui o e-mail da comissão e percebi que é pra Naira e pra Simone são essas duas professoras que estão aqui não posso esclarecer quando eu for falar você Patrícia e Simone trabalham juntas é isso? eu sou chefe substituta do dptd e como o colegiado apoia esse investimento na sala 301 por meio do lab nova acho que seria interessante se parecer vir pro dptd mas professora Simone talvez possa então esclarecer não sei se ela recebeu a gente respondeu já não sei se ela recebeu o parecer caso contrário que seria interessante até por se tratar de uma demanda veja essa questão transcende qualquer laboratório e qualquer setor sim com certeza mas por se tratar de uma demanda específica de um laboratório a comissão a meu ver teve a preocupação de informar aos diretamente interessados mas o parecer vai ser divulgado depois de uma discussão prévia para não parecer que era uma espécie de também influenciar o conselho a tomar uma posição a favor ou contra que nem era essa questão mas a gente vai ter a preocupação de colocar como anexo da ata para que a comunidade o conselho tenha informação sobre o parecer tá a gente só não fez a comissão só teve a preocupação de divulgar para os interessados diretos nesse momento mas é uma temática importante para todo o conselho para todo o centro que nesse dia a gente vai divulgar com certeza obrigada eu posso falar pode professora Simone de Cato que é vontade boa tarde a todos para esclarecer essa questão no dia 15 de maio eu recebi um ofício da presidente da comissão acho que é da própria Andréia tendo em vista os trabalhos dessa comissão tentando procedimento para retirada dos itens solicitou uma lista de bens a serem retirados e discriminados por respectivos números de tombamento porque eu já tinha enviado por demanda do decano essa lista de materiais mas ela pediu para enviar porque eram duas listas enfim pedindo que fosse uma coisa consolidada ressaltando que a comissão já fez contato com a PROAD para reunião conjunta para fazer o mapeamento dos itens e que a PROAD ainda não definiu onde seria então eu recebi esse e-mail no dia 15 de maio prontamente respondi e no próprio 15 de maio e aí no dia 17 de maio agradeceu não, eu agradecia não, eu enviei e não tive nenhum retorno desculpa enviei e não tive nenhum retorno na reunião passada na segunda reunião do colegiado foi fortalecer eu pediu fortalecer a solicitação que a decania tivesse todos os esforços para o desfazimento dos bens me parece que em função disso a professora Andréa está fazendo esse esclarecimento mas a pauta dizia que havia um parecer da comissão então eu gostaria e é isso que a professora Patrícia do DPTD está falando nós recebêssemos esse parecer isso é um ponto o segundo ponto eu gostaria de ser esclarecida porque eu escrevi aqui no chat mas não recebi a resposta se a professora Andréa poderia me esclarecer se a análise que consta no manual conforme a professora Andréa ressaltou ou seja o papel da comissão de desfazimento é realizar a análise e classificação dos bens e emitir relatórios de bens inservíveis para o desfazimento se isso foi feito é isso que eu gostaria de saber se não foi feito para todo o CCH pelo menos respondendo a demanda que eu recebi e que eu respondi obrigado você responde Nilton quer que eu responda eu posso fazer a preliminar da resposta professora Simone talvez eu vá ter a preocupação de como decano não como participantes da comissão em remeter todas as trocas de e-mail intensivas seja por parte da comissão seja da decania para a gente resolver a senhora fez menção ao envio de uma lista de itens para a comissão no dia 17 de maio no dia 25 de maio essa comissão estava reunida com a PROAD porque a gente estava com posse da lista e queríamos saber qual o procedimento para levar adiante a pergunta para a resposta da PROAD foi exatamente essa que já foi dada mais de uma vez não tem como e salvo engano o próprio pró-reitor respondeu oficialmente isso para o LabNova ainda não temos o depósito ou seja voltamos lá no dia 25 de maio ainda não temos o depósito e nós perguntamos taxativamente se não tem depósito o que fazer com aquilo que não pode ser que não tem mais serventia vai ter que vai ter que colocar em algum lugar cheguei a perguntar ao pró-reitor de administração à época professor podemos colocar isso já encabulado tá podemos colocar no anexo CCH a resposta foi não não pode colocar no anexo CCH em nenhum espaço que nós estamos tentando remover o que já está lá se pode colocar no corredor do CCH tenho certeza que se a gente remover qualquer utensílio hoje e colocar no corredor não vai demorar muito para outros reclamarem tá atrapalhando minha porta tá atrapalhando a rampa tá atrapalhando então veja que trata de uma movimentação de um laboratório específico se trata de uma movimentação de um centro que precisa dar conta de vários setores e que por mais que entendamos a urgência de um laboratório em função de demandas que ele tem com a agência de fomento se chegar hoje quatro laboratórios com a mesma demanda a resposta vai ser exatamente a mesma não temos como encaminhar infelizmente e não é por causa da comissão do CCH é porque infelizmente perguntei para a DTIC a Andréa Tiz fez a observação perguntei para a DTIC posso enviar o e-mail se os aparelhos de tecnologia os eletrônicos que foram retirados hoje são e vocês avaliarem como servíveis veja não é a comissão vocês avaliarem tem onde colocar professor desculpa as nossas salas do DTIC já está cheio de bagulho a gente não conseguiu tirar de lá não estamos levando mais nada então você veja que nós estamos de fato com um nó que não é a nossa articulação só como CCH é não ter como levar qualquer item para qualquer outro canto e a comissão tem que se recusar a colocar esse item de modo exposto em qualquer lugar até porque outro setor vai reclamar eu se perguntasse alguém aqui que quer ser solidário uma escola qualquer que tem uma sala um pouquinho mais vazia quer receber essas coisas provisoriamente ou seja aí sim se tiver como fazer isso alguém se manifeste dizendo olha tem uma sala lá nossa que a gente pode colocar um montão de bagulho do seu alento a decania propriamente não tem é essa que é a questão isso foi levada e foi ponto de pauta da reunião de 25 de maio com a série de urgências dentre as quais uma urgência urgentíssima que é da conta da sala 301 tinha testemunho da comissão e a resposta da PROAD foi olha infelizmente é isso não é a gente pode catalogar um montão de setor aí mas é isso que a comunidade quer classificando para depois dizer pode deixar classificado aí por ad eterno aí a comissão também deve um trabalho para quê ou seja então é uma coisa depende um pouco da outra professora Miriam eu acho que a professora Simone estava antes com a mão levantada desculpe desculpe professora Simone Elencar obrigada professora Miriam que eu tenho dificuldade de localizar aqui a fila desculpa Simone eu já entendi a situação compreendo perfeitamente a minha colocação é apenas uma eu preciso desse parecer e se possível agora que o professor Newton falou que houve uma reunião com o PROAD eu gostaria dessa memória de reunião porque eu como eu já falei da outra vez eu preciso dessas justificativas para levar junto a agência de fomento então como hoje foi a apresentação desse parecer eu gostaria desse parecer por escrito assim como data dessa reunião com a PROAD em que a PROAD disse que não tem como esvaziar a sala eu entendo perfeitamente professor Newton eu só preciso da documentação acerca dessa questão muito obrigada a presidência pode encaminhar vai encaminhar para todos para não ter dúvida já está pronto e é o parecer 001 porque é o primeiro parecer efetivamente da comissão e vai ser encaminhado já está pronto se quiser encaminha a decania recebeu já encaminha agora muito obrigada e se achar conveniente se o grupo achar conveniente não tem nenhum problema a leitura do parecer professora Miriam não eu fiquei obviamente acompanhei tudo entendi perfeitamente o impasse é que se chega pela falta desse depósito mas eu fiquei pensando assim existem dois tipos de bens que a gente quer retirar das nossas salas eles podem ser inservíveis para a gente mas que poderia ser utilizado em outro setor na Unirio ou mesmo doado para fora da Unirio e o tipo de bem que simplesmente vai ser jogado fora porque é sucata é lixo agora me parece que esse encaminhamento de ir tudo para um depósito muito provavelmente significa guardar aquilo ali até apodrecer e um dia jogar fora então eu sei que isso não é não está ao nosso alcance mudar isso não é uma decisão da decania do CCH mudar isso mas talvez fosse mais um ponto importante para conversar com a nova reitoria porque mesmo que alugue um depósito depois vai ter que alugar dois três e vai virar tudo lixo então toda essa discussão sobre a importância do bem público etc que se eu não me engano foi até a professora Brenda que falou bastante sobre isso acaba que com esse tipo de procedimento no fim o que serve vai virar lixo também e a gente só está esperando um depósito para virar uma congurbe é isso mas assim desculpa o que eu estou dizendo não vai mudar nada o que está sendo resolvido aqui nessa reunião mas eu acho que esse procedimento da Unirio não funciona não Obrigado professora Miriam professora Brenda depois professora Andrea Fertz rapidinho eu concordo com a sua fala nós também já tínhamos falado sobre isso pensado sobre isso também que não adianta colocar tudo lá que vai ser o mais do mesmo só que centralizado a gente também tinha pensado nisso e segundo a regra tem que ser feito toda uma listagem e é divulgado num site governamental inclusive para que outros órgãos outros setores até fora da Unirio que deseja esse material possa solicitá-los e depois porque tem que dar a questão toda para o desfazimento você tem que dar publicização para que a coisa não estrague teoricamente infelizmente tudo isso é na teoria então eu acho que essa sua fala foi muito pertinente inclusive para a gente apresentar novamente para a pró-reitoria e falar assim olha só nossa preocupação é que mesmo com depósito a coisa fica se estragando a gente não vai estar sendo sustentável nem responsável com bem público de qualquer forma então assim acho importantíssimo salientar isso e apontar a gente já tinha levantado também essa preocupação dentro da comissão e que a gente tem que pressionar para que seja feito isso seja um processo mais rápido e não tardio como as coisas têm sido se ficar muito demorado de fato vai tudo estragando ficando obsoleto e vai se perdendo então assim a questão toda não adianta ter o depósito e ficar lá também sem ter essa lista sem apresentar para os órgãos porque aí tem um período que fica lá uma vez que os outros órgãos não queiram e pode abrir para a comunidade então isso tem que tentar ser um processo um pouco mais rápido para que de fato a gente consiga fazer um desfazimento consciente sustentável e eu concordo eu acho que foi muito bom você levantar esse ponto agora é só reforçar isso assim olha só uma grande parte desses móveis eles vão ser estou falando aí de cadeiras e móveis eles vão ser para desfazimento que é para sucata que é para doação dentro daquelas instituições que já estão até previstas ali movimentos sociais órgãos não sei o que filantrópicos não sei o que e outros é para reuso em pios de reuso as pessoas vão retirar então não faz muito sentido a Unirio gastar mais dinheiro no contrato de um galpão vai levar tudo para lá tem que ter uma forma de fazer isso mais rápido de fazer as coisas se encaminharem mais de uma forma mais desobstruída no processo e seguindo a legislação vai Milton é só uma complementação importante que eu acho que para vocês ver como é que o processo é meio complexo mas se ele funcionasse seria bom até o final a Brenda fez referência a uma plataforma que é nacional chamada Reuse o que que se o que que se estabelece no Reuse a instituição ela dispõe tudo que ela tiver nessa plataforma depois de um período salvo engano 30 dias se ninguém tiver interesse naquele naquela naquele utensílio por fim ele pode ser desfeito de qualquer maneira ou seja é em tese o depósito ele só vai ficar sempre num crescente se a própria pró-reitoria não fizer a boa divulgação no Reuse porque se passar se eu não me engano 30 dias e nem ninguém se interessar a instituição pode doar do modo que ela quiser para quem ela quiser porque todo o procedimento anterior foi feito corretamente então a gente pensar numa coisa micro que é o que está nos atentando aqui no bom sentido da palavra é também imaginar que é um ciclo que se fosse bem feito no seu sentido macro a gente não estaria padecendo tanto só que a nossa instituição em particular mais uma das ações que nós estamos muito atrasados tem instituição que já faz isso há algum tempo e por isso que você vê aquelas salas um pouco mais aprazíveis sem tanta sucata sem estar despejado em um lugar errado mas infelizmente a gente está tentando dar um espaço de organização nesse aspecto mas é espero que não seja tão demorado mas ele é de fato conflituoso para quem tiver urgência Brenda você está Andréia antes da Brenda falar eu queria só fazer um resumão que foi mais ou menos o que eu entendi na nossa reunião com a Proádia e queria também aproveitar para compartilhar com a Simone a gente Simone está assim meio de mãos atadas porque os bens da 301 eu já estive lá eles não estão podres quer dizer não são sucata como a gente está usando essa palavra vamos manter peraí agora a Brenda ah não a Brenda só quer pedir desculpa levantou a mão sem querer então o que que eu assim no meu pequeno entendimento que eu tenho dessa comissão como a Andréia Fetzer falou alertou a gente que a gente só precisa ir lá e dar o nosso parecer né Andréia a gente até fez além sabe né Newton agora agora que observando que é só um trabalho mais uma comissão burocrática e que realmente não tem como tentar mudar essa cultura da Unirio é fácil a gente entrar na 301 e dizer o que serve para outro setor ou não Simone a primeira relação que você mandou tinha uns 300 itens porque estavam também arrolhados ali os itens do CCH que não estavam na 301 e aí nós explicamos que seria humanamente impossível descobrir onde estava cada item e aí vocês fizeram levantamento e mandaram uma lista que eu acho que tem 100 itens né tô com ela aqui aberta uns 50 60 itens desses itens alguns são equipamentos eletrônicos que a gente já explicou que não vai conseguir dar ao parecer enquanto comissão e outros itens são cadeiras então assim vai ser fácil essa semana ir até a 301 e dar o nosso parecer de que as cadeiras estão boas né estão em condições de uso e aí com esse documento em mãos eu acho que você tem que tentar ver com a Proade então se a Proade vai retirar ou não acho que isso foge um pouco a instância da comissão não sei se eu esclareci ou coloquei mais dúvidas no ar mas a nossa intenção eu entendi que é a nossa só queria esclarecer eu entendo perfeitamente e concordo a nossa intenção em ir até a Proade é tentar trazer uma solução para vocês sabe era tentar chegar na Proade levar o problema e falar olha nossa comissão já está composta é uma das três porque a outra comissão é da própria Proade a Proade tem uma comissão de desfazimento de bens da Proade e a nossa tem mais uma assim o HUGG não tem CCET não tem outros centros a maioria dos centros não tem biblioteca central não tem então era mesmo assim uma 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 vontade muito grande de ajudar o LabNova que eu imagino que vocês estão com uma verba para usar nós já tivemos esse problema na sala 201 que o André deve lembrar que é o NINA um laboratório que foi montado com verba de projeto mas realmente assim a postura da Proade nos assustou no quesito de que eles também não tem o que fazer eles tem uma lista de memorandos de vários setores pedindo retirada de materiais de bens e eles estavam tendo que lidar com aqueles carros que eu não sei se vocês viram no estacionamento do CCH umas ambulâncias e uns carros totalmente enferrujados daí eu perguntei até assim mas e o HUGG como é que o HUGG faz? eles explicaram que o HUGG é independente daí eu perguntei mas tem ambulância parada no estacionamento do CCH aí a menina da Proade a diretora falou é não tinha onde botar botou no estacionamento do CCH sabe é assim é uma coisa muito complexa viu e a gente pode até tentar te ajudar ao máximo que você que a gente puder né te dar um parecer pra você levar pra pra FAPER já não sei o que a gente pode fazer mais pra te ajudar tô sendo super sincera tá não é pra você eu posso falar? pode Simone então obrigada professor Nilton professora Andréia é só pra esclarecer tá esse processo eu comecei em fevereiro tá conversei com o professor Nilton me lembro que eu conversei até com ele por telefone ele estava de férias mas prontamente me atendeu nós conversamos sobre isso e ele me orientou a tinha que identificar quais é o que que era esse patrimônio o que que era o patrimônio da sala e adiante disso conforme a orientação dele eu fui com a professora Nari com mais um aluno de graduação nós levantamos todos os tombos todos os números de patrimônio que tinha aquela listagem que eu passei pra você entrei em contato com a GEPAT e a GEPAT me passou a partir dessa listagem ela me passou a resposta do que qual carga que estavam aqueles equipamentos e embora eu tenha procurado a PROAD segundo o professor Nilton isso teria que passar por essa comissão de desfazimento de bens porque eu estava caminhando diretamente com a PROAD através de troca de e-mail de conversa com que era o Rafael na época e estava nesse encaminhamento mas seguindo a orientação do professor Nilton eu tinha que passar pela comissão de desfazimento e aí eu recebi aquele e-mail de vocês só que eu tenho uma ideia eu abri aqui o primeiro e-mail que eu escrevi pra GEPAT sobre isso é de 8 de fevereiro então já se passam aí 5 meses mas tudo bem gente eu acho que não dá pra gente ficar rebatendo numa questão que eu acho que a gente está escorregando a gente não tem onde colocar a universidade não tem onde colocar então a gente está apenas pelo que eu entendi a comissão está tentando dando esforços pra resolver isso com muita dificuldade porque a gente sabe o problema de espaço que a universidade tem e aí Andréia eu com a mesma sinceridade que você está me falando eu também estou te falando eu estou numa saia justa porque segundo foi aprovado na segunda reunião do comissão do conselho aqui do centro do colegiado do centro na próxima segunda-feira eu deveria começar as obras do Labinó durante o período de férias e não vai começar porque eu não vou começar uma obra com móveis na sala não é viável não é seguro porque isso vai ser terceirizado então por esse motivo Andréia que eu estou solicitando esse parecer entende? e se possível a ata dessa reunião com o pró-reitor pra que a responsabilidade não fique apenas com a comissão mas também com o pró-reitor o pró-reitor não recebeu a gente não o Newton falou que ele teve uma reunião com o pró-reitor não com uma diretora não deixa esclarecer deixa esclarecer o que eu falei com o pró-reitor está em troca de e-mail oficial proad arroba unirio.br o pró-reitor efetivamente nunca se reuniu com comissão nenhuma nem com o senhor decano o pró-reitor anterior tá? mas trocava efetivamente informações o que nós tivemos e aí se você quiser a gente pode fazer uma agenda comum com a GEPAT porque a mesma GEPAT que pediu pra você fazer essa separação de itens corretamente porque a primeira listagem tinha mais de 400 itens e a gente sabia que não tava na sala a mesma GEPAT que estava na reunião dos 25 de maio foi taxativa em dizer olha não tem onde depositar essas coisas e isso a gente pode a comissão teve a preocupação de encontrar a GEPAT a gente pode agendar urgentemente uma conversa com a GEPAT pra ver o que a GEPAT fala o que a gente quer deixar claro professora Simone é que não é uma comissão setorial que tá impedindo qualquer procedimento de qualquer setor o que essa comissão está deixando claro é que o processo de finalização de retirada de bens não é possível ser feita só com as comissões setoriais a gente precisa efetivamente da ação mais séria da pró-reitoria e se a pró-reitoria não nos cria as condições veja eu posso confessar aqui essa comissão já passou por crise de identidade e os colegas que participam dela sabem disso porque foi criada uma comissão pra fazer uma tarefa que a própria pró-reitoria que criou a comissão não cria as condições então a gente fica também chateado com a situação a senhora não acha que é uma situação que a comissão curta a gente queria na nossa primeira reunião o nosso grande sonho não era resolver seriamente o problema do Labnova era resolver um problema que é grave em muitos setores do CCH qualquer um que tiver sala vai ter catreco então a gente tem que pensar enquanto centro e não há possibilidade de se fazer um encaminhamento específico pra um laboratório e depois numa próxima reunião um setor vai querer fazer a mesma coisa e aí a comissão fica com a tarefa de ter que resolver as gambiarras então é gambiarra administrativa e eu tô criticando não é o laboratório Labnova não tô criticando a própria PROAD eu solicitei essa memória porque eu registrei aqui que em maio houve uma reunião com a PROAD que informou que não tem onde colocar mas eu devo estar enganada você não falou isso mas realmente é o que eu tinha anotado mas tudo bem vamos seguir adiante se não houve reunião com a PROAD em maio então tudo bem obrigada não querida teve reunião com a PROAD mas não foi com o PROAD é só isso tá certo tem a memória dessa reunião essa reunião de maio quem recebeu a gente foi a diretora acho que é diretoria sim seja lá quem foi foi quem disse que não tinha onde colocar eu gostaria de um registro disso tem a memória tem a memória e tem os tópicos que nós levamos para a PROAD antes da reunião nós elencamos pelo menos 15 itens de esclarecimento com a PROAD documentação todinha a gente pode enviar tranquilamente tá certo foi tão difícil essa reunião Simone tão difícil que a gente saiu de lá meio assim com pena deles até mais do que a gente se propôs a conversar dialogar tentar buscar soluções criar um banco de imagens com os móveis tentar criar um manual que fosse mais fácil da leitura mais amigável para a gente não ter que ficar lendo regulamentações com várias páginas e todas as ideias foram bem vindas mas de qualquer maneira essa mudança também quando a gente foi a gente estava naquela época eu acho que da eleição já tinha tido eleição e a pró-reitoria estava sem saber como é que iam ser os próximos os próximos tempos sabe agora parece que tem um novo pró-reitor né não mudou o pró-reitor da PROAD porque o reitor o pró-reitor de antes nem nem ele chegou a passar na sala a gente pediu para ele conversar com a gente e ele falou não estou com tempo agora e foi embora o antigo né eu não sei para o reitor novo agora se ele vai poder receber a gente conversar né não sei não sei mesmo bom colegas eu não sei se se trata efetivamente de um impasse o parecer em resumo foi apresentado pela professora Andréa Tis né ou seja elencando uma série de dificuldades e que a gente vai disponibilizar e repito que o parecer não foi divulgado na na convocação porque achávamos que essa conversa teria ser mais tranquila sem a emissão do parecer público porque o convite vai para para a comunidade inteira mas ele não tem nada de de como é que chama de secreto né ou seja mas a gente achava que era mais interessante divulgá-lo a partir de uma conversa aqui com vocês e em resumo o parecer tem demonstrado ou demonstra a partir de uma série de limitações de encaminhamento junto com a instância superior praticamente a PROAD e de certo modo a PROPLAN já que a DETIC está vinculada a PROPLAN salvo engano então são o desfazimento de bens seja de imóveis seja de eletrônicos além disso envolve duas pró-reitorias e volto a sinalizar que tanto uma quanto a própria DETIC disse da dificuldade de depositar qualquer bem servido fora do ambiente do próprio centro e em função disso a comissão emitiu um parecer dizendo da impossibilidade mas que não é da própria comissão por si é da prosseguimento a solicitação feita porque para fazer a obra tem que se retirar os materiais e não tem onde depositar os materiais nem provisoriamente então esse é o impasse ou seja então isso foi também citado na própria reunião onde o conselho com o número razoável de abstenções aprovou o encaminhamento sabedor que é um problema complexo né então é isso e o que a gente o que a comissão pode fazer o que a decania pode fazer de insistir junto a Proad para tornar mais serviços os procedimentos para vocês desejando desfazimento só um exemplo vocês devem lembrar daqueles carros e daqueles ônibus que estavam lá no campus não é coisa que estava menos de 5 anos lá agora temos somente dois automóveis tem uma lateral ali do PJA onde tem a entrada do DCF e aquilo era cheio de sucata aquilo levou dois anos para poder ser retirado isso depois que começou o trabalho efetivo mas já estava ali no centro no CCH há muito tempo ou seja então esse desfazimento quando é quando é feito ou quando deve ser feito aliás é o correto no procedimento ele leva mais tempo agora ele não não põe em risco nenhum gestor né quando feito corretamente então em tese é esse o parecer emitido com a impossibilidade de se retirar agora a decania e acredito que a comissão se predispõe a de repente no bom sentido da palavra forçar uma audiência mais uma vez aí sim se for o caso que é o caso mais urgente do Labnova com a comissão e a decania para ver o que o atual gestor da Proad pode sinalizar e a comissão também como a Andréia falou e eu não acho que é exagero também se coloca disponível até ser um parecer para que o Labnova possa quem sabe enviar alguma informação oficial institucional para que a FAPERJ tenha um pouco de compreensão em relação aos prazos que já foi prejudicado o laboratório em relação ao pânico do pandêmico né para dar conta de todos os procedimentos de um tipo de interlocução dessa com a agência de fomento e a comissão acho que não faria nenhuma objeção imagino a substanciar quem sabe um pedido de postergação especial para que a gente possa tentar resolver da melhor maneira possível o impasse que é dar conta do fomento né pelo menos postergar e ao mesmo tempo ganhar tempo para negociar com a Proad que é o interesse dessa comissão e deveria ser da própria instituição não sei se se alguém mais tem algo a acrescentar ou a problematizar e tenho a certeza que a gente fica penalizado não só de ter que estar emitindo esse parecer por parte da comissão mas de já antecipar para outros setores que tenham demandas similares que infelizmente pode ser que a gente não consiga dar conta enquanto comissão para dar prosseguimento a outros pedidos e por isso que a gente tem ficado meio stand-by pressionando muito mais a Proad para não dar uma boa sinalização para que a gente possa fazer o trabalho que a gente se propôs aqui no CCH e acho que na hora que a gente tiver uma carta branca ou verde eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho no centro enfim algum algum pedido de esclarecimento esse material que foi falado para a senhora Simone a gente vai disponibilizar não só para o Labnova mas para os colegas que participam do conselho podemos passar adiante na verdade temos aí praticamente uma lista que espero que seja ligeira de informes ou seja e você o mais sério possível aqui nesses informes e se algum colega ah não desculpa desculpa porque tem a demanda desculpa para a professora Carla Sartó tem a demanda da professora Carla Sartó para a gente poder ver se consegue encaminhar desculpa professora Carla assuntos gerais isso mesmo depois é a trata da possibilidade de sessão da sala 206 para professora Carla se tiver presente você poderia só reiterar o ocorrido em relação a sala que vocês tiveram problema só para a gente entender melhor o motivo do deslocamento do possível deslocamento obrigado Carla desculpa quase que eu tudo bem tudo bem é uma obra que a gente já solicitou há algum tempo e agora aconteceu a licitação e a engenheira que estava afastada por licença médica que o povo retornou e está à frente da obra e ela está esperando só a empresa que ganhou a licitação encaminhar um chefe de obras para iniciar provavelmente se inicie em agosto mas deve adentrar setembro e a sala 203 é uma sala que é utilizada para a gente como sala de aula então por isso que eu pensei nela porque eu não sei qual seria a outra não existe outra sala próxima a nós nem distante que possa ser usada para colocar o nosso imobiliário para fazer a obra a gente tem o teto um buraco no teto com as chuvas escorreu pela sala então uma série de inconveniências mas essa obra previa também a instalação de divisórias para a gente trabalhar enfim é um projeto antigo já que só agora foi licitado então a gente tem urgência dessa obra e colocar o imobiliário numa sala é a 215 do prédio Josiane Chieta a nossa sala e a 203 que receberia esse imobiliário no período das obras eu estou sugerindo que seja a 203 mas se vocês tiverem outra proposta sugestão mas estamos abertos e abertas a acatar resolver da melhor forma que não atrapalhe ninguém professora Carla só uma perguntinha pelo pelo pela complexidade da obra vocês acham que seria para além do período do próprio recesso sim eu imagino que sim na Unirio é tudo tão demorado assim não é tão complexa a obra não poderiam terminar antes mas assim a engenheira esteve conosco essa semana disse que imediatamente ia começar que a gente se movimentasse para conseguir remover o imobiliário aí ela me escreveu ontem que está esperando o chefe de obra ou seja o que era para começar imediatamente tem que esperar uma outra pessoa então eu não posso afirmar que seja rápido eu imagino que entre no período do recesso infelizmente a pergunta que eu faria bem objetiva para ajudar no planejamento teria alguém de serviço social amanhã no CCH no período da tarde que pudesse conversar especificamente sobre isso sim sim eu estou lá e vamos marcar em separado para a Carla que a gente vai tentar resolver uma demanda de modo que a gente não prejudique tanto a demanda de atividades de ensino sim e a gente pode combinar melhor amanhã a gente conversa então eu acho que é porque aí a gente eu posso pensar em algumas possibilidades dependendo do prazo aí também já faço pressão no setor de engenharia e como a gente vai decidir a loca agora no início de agosto então ia ser bom se for o cara enfim a gente conversaria amanhã se o conselho acolher aí a intermediação da decania para poder tentar resolver do modo menos tesivo para os demais setores e já compreendendo a demanda do serviço social aí a gente combina horário e tal a gente conversa amanhã pode ser? Combinado obrigada Obrigado Carla então o item A fica como sendo uma interlocução presencial para a melhor resolução possível para o departamento e para o centro o item B seria uma solicitação ou uma sugestão muito bem-vinda feita pela Miriam e Miriam se quiser pedir palavra a gente fica à vontade mas em tese a ideia seria a gente propor uma uma divulgação junto principalmente as instâncias gestoras do CCH e eu pediria por parte que eles já nos auxiliam nisso uma atualização por parte do setor de segurança que sempre nos informa tudo o que acontece a respeito principalmente da questão da manutenção das salas de aula então mas se vocês tiverem que enviar também souber de alguma sala por favor e aí eu anexaria ou eu acrescentaria na tabulação já feita pela decania porque a gente tem feito uma tabulação permanente das horas de serviço que são executadas e das que não são enviaria é é subscrita pelo para urgentemente para a PROAD que basicamente é a PROAD que tem que receber essas demandas eu me comprometeria isso semana descrevendo mais ou menos como é que poderia ser a apresentação e tabularia isso o mais rápido possível para ver se apresento na semana que vem a PROAD tá pode ser assim Miriam pode pode ser assim é quando você enviar o e-mail para os gestores aí explica direitinho se eles devem fazer memorando ou se eles devem apenas responder aquele e-mail é beleza qual é o melhor modelo para ficar bem organizado para a decania beleza e já fica incluído aqui que eu não sei se contemplará se estiver presente é óbvio que vai tentar enviar também para os diretórios acadêmicos porque eles também tem umas demandas específicas dos estudantes tá então é assim então veja se eu consigo me organizar para enviar ainda essa semana tá a gente vai só tentar terminar a ata porque tem que enganar um montão de processo e mandamos esse e-mail separado com assunto claro e etc e tal tá bom Miriam e demais podemos então é eu considero que como eram itens quase que pré-aprovados considero que o encaminhamento está acolhido por vocês em relação a esses assuntos gerais né seria o ponto 20 e aí sigamos rapidamente para os informes aqui que são informes que vocês vão ter na ata espero que muito prontamente mas é bom deixar claro aqui o encaminhamento desses informes que são importantes o primeiro deles de respeito a próxima reunião do conselho de centro para que vocês possam agendar 29 de agosto de 2023 tá então está aí pré-agendada a próxima reunião do conselho de centro o segundo informe diz respeito ao encaminhamento da documentação à comissão de ética referente ao informe 11.1 e que dizia e que diz respeito a obra na sala 301 tá então foi enviado uma documentação a comissão de ética já deve ter tomado conhecimento e vai chamar os interessados ou interessadas para prestar esclarecimento a respeito de qualquer distúrbio maior que tenha acontecido nessas trocas também já aprovado pelo conselho em ata mais antiga encaminhamento de documentação à comissão de ética referente à consulta pública do CCH a última consulta pública tá ou seja teve uma série de problemas naquela consulta uma série de disse-me-disse e aquela a documentação foi toda apensada para que a comissão de ética se posicione para saber se teve equívoco e favorecimento da decania naquela oportunidade pró-tempore dos candidatos envolvidos naquela consulta da comissão de personalização e também dos conselheiros que podem ter sido citados como não tendo se comportado corretamente eu aproveito inclusive mandado de segurança e que eu faço questão de tornar público que o mandado de segurança impetrado contra a instituição e contra a decania foi arquivado por falta de provas e argumentações então aquele mandado de segurança foi finalizado tem aí tem a ver com a discussão do desfazimento uma referência a um processo que chegou a ser informado ao CCH daqueles itens do FINEP que foram depositados no subsolo do CCT a decania enviou para todos os setores o pedido para que se vocês localizassem algum objeto que fosse daquele grupo de itens do FINEP que nos informasse pelo menos o número de tombo já recebemos algumas instâncias que levaram alguns daqueles itens e vamos repassar a informação para a GEPAT o mais prontamente possível porque se trata de um processo sério que entra inclusive instituições nessa questão eleições para conselhos superiores 2023 concep consune por solicitação de alguns a decania de conselhos sobre a eleição para os representantes do concep consune representantes de centro de esta eleição o seguinte vão lançar a gente não está escutando está escutando pronto Fita volta voltei melhorou melhorou desculpa colegas desculpa de todo modo eu peço o pessoal do apoio e que me ajude aí caso eu fique cortando para dar prosseguimento mas eu estava só informando sobre a eleição dos conselhos superiores no segundo semestre de 2023 confirmado que vai haver esta consulta foi enviado também um levantamento sobre déficit pessoal muitos setores ou praticamente todos os setores enviaram essa informação e nós já remetemos a Proplan tá déficit de docente e déficit técnico administrativo suspensão de atividades é outro informe do Paulo Freire pelo período de recesso para obras tá espero que se efetive é sessão de espaço do CCH para um evento nacional da arquivologia e algumas salas do segundo andar serão cedidas por cinco dias de 31 de julho a 4 de agosto agora uma felicitação ficamos muito alegres se algum colega da história quisesse manifestar sobre a aprovação do doutorado profissional em história então parabéns aí para os colegas da história na última reunião do da CAPES tá bom Newton como a gente já já tá bastante alongado na reunião eu acho que não cabe aqui complementar muito mas a gente também tá bastante feliz com isso e é mais uma frente que a gente abre né então licenciatura graduação mestrado doutorado fomos pra seis né na pós-graduação e no agora o essa aprovação que a gente já tinha o mestrado profissional agora o doutorado né então a gente tá além do ensino à distância então trabalha o que não falta mas também tem bastante entusiasmo Newton parabéns Miriam e a escola de história ao programa de pós-graduação parabéns de verdade por fim uma informação importante para os gestores a Progep tem insistido em mandar mensagens diretas a respeito do cadastramento dos gestores do nosso centro junto ao portal Cipec se alguém tiver alguma dificuldade por favor faça contato com a decania se a gente puder ajudar ótimo e o último informe aqui pela decania é agradecer muito ao colega Flávio Leal por ter acolhido o convite de se tornar substituto eventual da decania professor Flávio Leal atual diretor da arquivologia e na reunião da executiva ele se predispôs a auxiliar a decania muito agradecido tá Flávio de verdade imagina imagina somar é bom só espero não atrapalhar o trabalho que você vem fazendo o resto é tranquilo queridos e queridas eu não sei se se tem alguma algum informe que vocês queiram dar aí pra gente acrescentar a ata se tiver por favor fique à vontade peço desculpas aí pela amorosidade um pouco da reunião mas agradeço profundamente a disposição de vocês estar aqui mais uma vez no conselho de centro e tudo aquilo que foi acertado com as diversas instâncias inclusive essa questão específica que devotou um pouco mais de tempo de nossa parte que diz respeito a sala 301 nós informaremos o mais prontamente possível solicito a comissão caso possa pra já antecipar o envio pro Lab Nova e pro DPTD por favor e caso tenha alguma dificuldade acione a decania porque a decania recebeu o parecer da comissão tá gente Newton antes de você iniciar a reunião deixa eu só esclarecer que a comissão na verdade é um trabalho conjunto né é eu você Brenda Gabriela a Joana que é Thay a gente decide tudo juntos não é isso se não fica parecido que a comissão sou só eu não sou não gente não 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 aliás meu nome foi pra presidência eu não sei nem porquê acho que foi por ordem de chamada eu era a primeira começando com A me botando como presidente mas eu nem me candidatei a isso tá eu só queria ajudar mesmo não então mas é pela comissão mesmo pela comissão ela tá assinada a gente é igual o caso quando eu encaminho as coisas do conselho vai a minha assinatura mas foi aprovada pelo conselho né então é a situação similar das comissões geralmente quem quem disponibiliza a informação vai a presidente mas efetivamente é a comissão que tá emitindo o parecer e sempre foi dito que é parecer da comissão tá que inclusive tá lá a referência sobre a portaria é aqui coordenação de bíblia salvo engano e depois Brenda coordenação de bíblia da economia eu acho que tá sem som sem som ah tá professora Brenda por favor a colega falou que você pode seguir tá o meu informe rápido é pelo laboratório de preservação de documentos arquivísticos só pra dizer que nós recebemos essa semana duas mesas higienizadoras e uma secadora de papel que a gente tem né que a gente utiliza e eu queria registrar porque foi com a verba da própria Ninho foi um processo que a gente abriu já há alguns anos e a gente recebeu essa semana é só pra deixar registrado mesmo em ata obrigado querida eu não sei se a colega da biblioteconomia conseguiu vocês me escutam agora? agora sim ah desculpa na verdade eu tô aqui como coordenação mas o aviso é respeito da comissão de núcleos e laboratórios do CCH a gente tá apurando né os dados do último ano a gente já encaminhou o formulário pra vocês e aí eu vou pedir pra todos os representantes e por aventura quem não tenha recebido eu vou colocar o e-mail da comissão pra que vocês possam entrar em contato por favor por e-mail desculpa Daiane foi pros laboratórios que você enviou núcleos e laboratórios do CCH essa comissão ela é responsável perdão o Labnovas não recebeu isso não tá eu vou colocar aqui o e-mail da ai desculpa gente acabei copiando o e-mail do CCH vou botar aqui o e-mail da comissão e aí quem não tiver recebido se puder entrar em contato conosco por favor pra que a gente possa remeter o questionário é importante pra gente coletar esses dados e posteriormente numa reunião do centro dar visibilidade pra todas as ações que foram realizadas colegas colegas agradeço aí a participação e sigamos pra aqueles que tiverem a possibilidade de gozar do período de férias oficialmente que aproveitem um pouco pra descansar e aqueles que mesmo estão na lida ainda força porque os desafios ainda serão maiores para o próximo ano tá muito obrigado a participação de todos agradeço e boa tarde pra todos vocês valeu e aí e e e e e e e e Obrigado.